Uma notícia interessante que também está na nossa página é do nosso colega Rogério Gentili e que fala sobre o grande empresário, porque quando a gente fala de empresários que apoiaram Bolsonaro, sempre lembram dele, né, aqui, ele sempre com o seu terno verde, ele sempre de verde e amarelo, o empresário Luciano Hang. E qual é a novidade? Ele não foi alvo da operação hoje, só para trazer aí a notícia, ele não foi alvo dessa operação, mas ele terá que pagar 18 mil e 500 reais em honorários aos advogados da rádio CBN. Ele foi condenado pela justiça a pagar 18 mil reais após a justiça reconhecer que ele defendeu o golpe. É muito interessante essa história porque teve uma reportagem da rádio CBN, publicada inclusive no site da rádio CBN, isso em 2018. E no texto dizia, empresários políticos e militares aproveitaram a greve de caminhoneiros para se promover. Esse era o título da reportagem. E a emissora afirmou que Hang era defensor da privatização da Petrobras e da intervenção militar. E aí Luciano Hang processou a rádio dizendo que não era verdade, que ele apoiava um golpe militar e que a publicação tinha o objetivo de causar-lhe o desprezo político. E aí foram o que os advogados dele afirmaram e a justiça disse não. A justiça decidiu que a argumentação dele não procedia e ele perdeu o processo contra a emissora em todas as instâncias e não pode mais recorrer uma vez que já transitou em julgado. Então, ou seja, a justiça aí decide que Luciano Hang não poderia recorrer a isso. Quer dizer, poderia recorrer. Recorreu e negou. Como é que você vê essa história aí? Fabiola, o Luciano Hang está tentando... Bem, com o Bolsonaro fora do poder, o Luciano Hang está tentando reescrever a história. Na verdade, está tentando apagar os rastros de participação e de compadrio com o regime que ele tanto apoiou. Se há uma das pessoas que mais esteve ao lado de Bolsonaro em todo esse processo, uma das pessoas do setor econômico que mais esteve ao lado de Bolsonaro em todo esse processo, foi Luciano Hang. Luciano Hang, inclusive, estava naquele palanque, nas celebrações do bicentenário da independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 2022, que o Bolsonaro transformou em micareta eleitoral. O Bolsonaro colocou o Luciano Hang mais próximo do que o presidente de Portugal, que estava também no palanque. E não só isso, motossiatas, processos... O Luciano Hang foi uma das peças fundamentais em todo esse processo golpista. Lembram? Havia um grupo de WhatsApp envolvendo empresários, bolsonaristas, e esse grupo de WhatsApp, inclusive, esse grupo pediu, pessoas desse grupo pediram para Bolsonaro, para que ele efetivamente tomasse essa atitude. E Luciano Hang estava envolvido em todos esses processos. Então, agora, o que acontece? O Luciano Hang não é uma perseguição como alguns dos seus fãs. Sim, ele tem fãs. O bilionário empresário de Santa Catarina tem fãs, e muitos desses fãs estão falando que ele está sofrendo uma perseguição só porque ele apoiou Jair Bolsonaro. Não é perseguição, é justiça. E é interessante, Fabíola, porque essa condenação que vem... Porque ele tentou processar a rádio CBN, a justiça falou, não, meu amigo, a rádio CBN estava informando de forma correta. Você realmente apoiou. E aí você agora tem que pagar os advogados da CBN, que é exatamente esses custos advocatícios, honorários, que a parte que perde tem que pagar da parte vencedora. Mas não é só isso. O Luciano Hang tomou outras invertidas recentes, Fabíola. Vamos lembrar que o Luciano Hang foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar um valor de, no mínimo, 85 milhões de reais em indenização para a União, para os seus funcionários, por ter assediado, por ter coagido seus próprios empregados a votarem Jair Bolsonaro em 2018. Ou seja, não é uma coisa de agora, é uma coisa de longa data. Em 2018, ele já coagiu seus funcionários, botava pesquisas para eles responderem nos terminais de computador antes de começarem a trabalhar, fazia micaretas eleitorais dentro do expediente, fazia com que os funcionários participassem. Tinha um sem número de irregularidades que ele cometeu nas suas lojas, fez uma espécie de chantagem de que se o Bolsonaro não ganhasse, se os funcionários não votassem nele, ele ia fechar as lojas e todo mundo ia perder emprego. Então, o que acontece é que ele fez tudo isso na certeza de impunidade que o Bolsonaro ia ganhar. Só que a Justiça do Trabalho, a Justiça, muitas vezes, é lenta, é devagar, mas uma hora ela solta o resultado. E ela soltou o resultado e Hang condenado a 85 milhões. É claro, ele pode recorrer. Agora, a gente vai ver várias outras sentenças como essa, como essa da CBN, como essa da Justiça do Trabalho, como várias outras, porque Hang foi peça-chave, sim. E agora ele quer apagar os rastros, ele quer fazer de conta que não teve nada a ver com isso. Infelizmente, era a hora, pelo menos, dos homens e mulheres públicas deste país assumirem a responsabilidade dos seus atos. Só que não, ele está fazendo de conta que nunca viu. E daqui a pouco é bem capaz, inclusive, de dizer, Jair Bolsonaro, eu não conheço. Uma última coisa, Fabiola. É interessante essa questão do... Só para comentar uma coisa que você tinha perguntado para o Josias a respeito desses empresários, que falaram, olha, eu fui na manifestação, mas eu não participei. Me lembrou muito a declaração do ex-presidente norte-americano Bill Clinton, que diante do questionamento de se ele tinha fumado maconha, ele falou, eu fumei, mas não traguei. Ótima comparação, é isso. Eu fumei, mas não traguei. Fui na manifestação, mas não participei. Muito boa a ligação, Sakamoto. Você estava falando sobre as condenações do Luciano Hang, tem várias, né? Ele coleciona algumas. Teve outra relacionada à imprensa também, que eu acho que chamou bastante atenção. Saiu esses dias aí, que é em relação a um fotógrafo, né? Um fotógrafo que fez um flagrante do que ele chamava do ônibus patriota. Tinha um ônibus patriota que ele montou, todo verde e amarelo. E aí, o fotógrafo flagrou esse ônibus, publicou nas redes e ele começou a atacar. Ele falou assim, fotógrafo esquerdinha. E justamente começou a queimar ele, esse fotógrafo, nas redes sociais. E aí, ele acabou sendo condenado pela justiça do Paraná a pagar 5 mil reais como indenização por danos morais ao fotógrafo, que registrou um ônibus, que era batizado por ele como patriota, fretado pelo dono da Havan e que ficava estacionado irregularmente em Curitiba. E o veículo foi multado pela secretaria e circulou muito a imagem desse ônibus, né? E aí, ele estava destruindo o fotógrafo nas redes sociais, nos discursos fortes. Fabiola, se me permite, até o nome do fotógrafo é Eduardo Matiziak. Eu acompanhei esse caso, né? O fotógrafo ficou bastante aliviado, que como você mesmo falou, ele me contou, ele sofreu um bullying muito feroz e funcionou, os ataques do Han funcionaram como uma espécie de apito de cachorro para o grupo bolsonarista. Apito de cachorro, eu não estou chamando ninguém de cachorro, gente. É uma expressão de que, ou seja, você dá uma ordem de comando e, na prática, vem uma matilha de pessoas que começam a atacar. E o Matiziak foi muito atacado, sofreu um assédio muito feroz e, agora, o juiz Rafael Rufino Lopes, né? Em uma decisão de segunda-feira, destacou que houve uma extrapolação da liberdade de expressão de Hang e a tentativa de prejudicar o trabalho da imprensa. Josias, até o momento, não tem nada envolvendo o Luciano Hang. Ele não é alvo da operação de hoje e, até mesmo no 8 de janeiro, né? Ainda não apareceu nada porque ele foi um empresário que apoiou muito o Bolsonaro nas eleições de 2018 e, durante o governo Bolsonaro, né? No entanto, em relação ao 8 de janeiro, o nome dele não aparece, né? Tem essas acusações aí de outras atuações dele, né? Como há muitos trechos da investigação que ainda estão sob sigilo, não se pode assegurar que ele não esteja no meio do rolo, né? Mas o Luciano Hang, ele sofre de um mal que infectou outros auxiliares, outros aliados do Bolsonaro, que era a mania de produzir provas contra si mesmo, né? Eles imaginavam, Fabíola, que o Bolsonaro seria reeleito, né? E esqueceram de maneirar o Hang é um deles. Ele produziu um rastro pegajoso que o vincula de forma indissociável ao Bolsonaro, ao bolsonarismo e paga caro por isso. Inclusive, nos negócios dele, não foi boa coisa esse vínculo. Imaginavam que o Bolsonaro seria reeleito e, nessa hipótese, o vínculo com o governo traria prosperidade também para os negócios. Mas o que se deu foi o contrário, né? Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, com a Polícia Federal aparelhada, o Augusto Aras reconduzido para uma nova, para um novo mandato na Procuradoria-Geral da República, seria mais complicado investigar essa trama golpista, né? Não sei nem se o Bolsonaro estaria inelegível a essa altura se tivesse sido reeleito. Como ele não foi reeleito, as coisas estão sendo elucidadas, a investigação avança, a podridão golpista vem à tona e quem estava do lado do Bolsonaro paga caro. Aqueles que participaram do quebra-quebra já estão pagando caro, né? Apenas de até 17 anos. Os outros ainda estão ali costeando o alambrado, mas a fatura, pelos indícios levantados e pelas informações que vêm à tona a cada nova operação da Polícia Federal, os indícios é de que a fatura vai ser alta também para todos esses que se acompliciaram de alguma maneira com o Bolsonaro e com o bolsonarismo, né? Então, o Hang, a conta dele, está sendo paga, ele teve que fazer um reposicionamento nos seus negócios e tenta se aproximar aqui e ali. Ele enfrenta a concorrência daquelas grandes plataformas chinesas que despejam produtos que concorrem com a loja dele, com o magazine dele aqui no Brasil. Já chegou ali ao governo Lula para ver como é que o governo ia tratar essas empresas chinesas. Então, ele tenta, de alguma maneira, se reposicionar. Agora, esses rastros que ele deixou, rastros pegajosos, ele não consegue apagar, né? Então, é preciso ver, ao final das investigações, qual vai ser o tamanho da fatura e se também essa fatura, no caso do Hang, vai ou não incluir alguma pendência criminal. Por hora, com as investigações ainda em curso, não dá para dizer, Fabiola.